Esse poema é dedicado a todo aquele que sonha em um dia ser motorista de caminhão. Desista não. E aí meu patrão, a habilitação tá na mão. Chegou minha hora? Que dia começa? Pode ser agora? Você não tem experiência, como vou te contratar? Calma aí patrão, deixa eu falar. A experiência vou adquirir aqui nesse lugar. Basta me contratar. Assina a carteira aqui ou no RH? Prometo cuidar do caminhão, passar o pretinho, lavar o lameirão, zelar do meu futuro, ganha pão. E aí, quer ser o meu patrão? Ou precisa fazer um teste de condução? Confesso que eu tô cansado. É muito currículo por aí jogado. Por favor, ajude esse pobre coitado. Converse lá com o encarregado. Mas eu já falei, você não tem experiência. Como vou te contratar? Peraí, mais uma vez, deixa eu falar. Ninguém nasceu sabendo. Então, me deixa tentar. Olha só, aqui não podemos contratar. Procure outro lugar. Tá certo, Deus abençoe. Muito obrigado. Só não esqueça que todo patrão um dia foi empregado. E aí, mais um dia foi empregado.